Cheguem mais! Queridos Shortubes! Se vocês gostam de canais de entretenimento, do mundo do cinema, dos filmes, das séries, dos desenhos e outros, revelando informações com muita cultura, de forma objetiva, então um de seus canais favoritos será o meu! E gostaria de pedir o seu apoio, para ajudar-me em uma grande jornada, de inscrições e curtidas, a fim de fazer o meu trabalho ter um reconhecimento maior, por todo o Brasil! E o meu canal foi criado, para criar os famosos Shorts agora! Que são vídeos curtos, mas, trazendo um desafio fantástico, para os criadores, de apresentarem algo interessante, que prenda a atenção dos espectadores, em até um minuto! E para que eu possa monetizar o meu canal, precisarei alcançar mil inscritos e 4 mil horas de visualizações públicas do canal! E 10 milhões de visualizações, que só se tornarão possíveis, se mais e mais pessoas, ao curtirem o meu canal, estejam gostando e me deem o apoio necessário, para bater essas metas! E por isso, venho mais essa vez, por meio do vídeo, para estender a cordial boas-vindas a todas as pessoas que se interessam em conhecer mais, sobre as produções no mundo do entretenimento! Você já conseguiu entender bem, a proposta dos Shorts? A proposta dos Shorts, é algo bem interessante, quando um criador, dedica parte do seu tempo, a fim de produzir um conteúdo que apresente algo que lhe marcará em pouco tempo! Para que você possa assistir outras vezes e até compartilhar com alguém! O que ajuda muito, nas métricas do canal, quanto a termos mais retenções de visualizações, em especial, por meio de novos cliques que você der! E em especial, principalmente, quando você curte os Shorts, por pelo menos, 30 segundos! Assim, a inteligência artificial, o algoritmo YouTube, recomenda mais, a outras pessoas que possam ter o mesmo interesse, trazendo melhoras significativas para os canais pequenos, principalmente! E então, para que eu possa terminar este vídeo, deixarei orientações em forma de lembretes, para você, que ainda não sabia, sobre como funciona o YouTube! O YouTube, é uma inteligência artificial, conhecido como algoritmo! Que quando você deixa o seu like, e os seus comentários e compartilha os vídeos e também se inscreve, ele entende que o seu canal é bom, mesmo pequeno, e passa a recomendar para um número maior de espectadores! Por você gerar retenção, para o canal! Principalmente por assistir o vídeo outra vez e mais vídeos no mesmo dia! E se você, ou, vocês, chegaram até aqui, quero agradecer-lhe, ou, agradecer-lhes pela atenção, nesse canal, no qual o seu criador, tem o profundo desejo de fazer um conteúdo de qualidade! E aí Abertura